Parça da erva, que nos reserva Deixava as ideias da gente criar Em nome da arte, acende a mente Parça da erva, que você enxerga Sinto o cheiro, a atmosfera do vertinho Do vertinho Sem ramelar, não demora pra passar O fogo se consome, daqui a pouco o beck some Daqui a pouco bate a fome Parça da erva, parça da erva Que nos reserva Deixava as ideias da gente criar Em nome da arte, acende a mente Do vertinho 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 Obrigado.